Gente, vocês já perceberam que a gente está ficando expert em suculentas? A gente já aprendeu a replantar, a gente já aprendeu a adaptar essa suculenta e hoje a gente vai aprender a fazer rega de suculentas. Então se você é novinha, novinho no cultivo de suculentas, tem um monte de dúvidas relacionadas à rega, vem comigo, eu sou Rose Moraes e você está no canal Rosa de Pedra Suculentas. Bom, que prazer estar aqui com vocês novamente, mas antes de tudo gostaria de pedir desculpas a todos vocês que ficaram esperando o vídeo de ontem, eu tive uma situação que eu não consegui fazer a postagem desse vídeo, peço desculpas mais uma vez, mas está aqui, hoje vai sair, está saindo, vai sair do forno quase agora, como dizem, então espero que vocês gostem, é relacionado à rega, tanto das suculentas, quanto cactos, meia sombra, sol, pleno, então rega de suculentas. E antes de começar o vídeo, gente, gostaria de mandar um beijo para minha irmã Mara, que fez aniversário ontem, né? E Mara, parabéns, felicidades, que Deus te abençoe muito, minha irmã, muitas saudades de você e é isso, te amo. E também mandar um beijão enorme para a Gisela de Ivaiporã, Paraná. Ela pediu para que mandasse um beijo, né, aniversário dela no próximo mês e eu já estou aqui me antecipando. Quando ficar mais próximo eu dou os parabéns, mas independente do parabéns ou não, Gisela, um beijo para você. Então, gente, hoje eu acho que o tema rega é um dos mais, como que eu posso falar, um dos mais questionados sobre as suculentas, né? Onde todo mundo tem dúvida, põe muita água, não põe, quando põe, né? Quando não devo regar? Então essa é uma dúvida constante de pessoas que estão iniciando agora. Eu tive muita dúvida em relação à rega. E às vezes eu perguntava para alguém que já era muito mais experiente e vinha uma resposta pronta, que é certa, porém que não dava para o meu entendimento. Então, aí continuava com a dúvida. Então, muita coisa eu fui aprendendo no dia a dia e com muitas perdas, né? Porque são experiências. Então, experiência negativa, erra, 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 acerta. Aí a partir daquele acerto você vai embora. Mas até chegar no acerto, é uma distância longa às vezes, né? Então, vamos começar. Vou falar algumas coisas aqui que é muito importante para vocês referente à rega. Primeira, observação. Segunda, identificação da sua planta. Terceiro, substrato. Tem que ser bem drenável. Quarta, região onde você mora. Qual a incidência de sol que tem? É nordeste? É sul? É norte? Então, cada região você tem mais sol, você tem menos sol. O clima é mais ameno, é mais quente. Então, tudo isso interfere na rega da sua suculenta. Então, hoje o nosso assunto vai ser esse, tá? Já começando, então vamos lá. Nós já aprendemos a replantar. Nós já aprendemos a adaptar essa suculenta. E hoje a gente vai regar a suculenta. Ok? Até aí, tudo bem? Já vai deixando aí nos comentários as dúvidas de vocês. Depois eu entro e respondo todas. E agora vamos entender um pouquinho sobre cada planta, cada suculenta e os vasos aonde a gente vai estar colocando, né? Como que deve ser esse vaso? Tem alguma regrinha, né? Qual a melhor opção? Qual a melhor opção para quem está começando? Vaso de barro, vaso de plástico? Então, a gente vai falar isso também. Vamos começar, então? Então, gente, eu montei aqui uma bancadinha, né? Para a gente ter uma noção. E eu coloquei, então, alguns tipos de suculentas que provavelmente vocês tenham aí alguma característica de algumas na coleção de vocês. Então, tem aqui a basfo, que é uma equeveria. Ela tem as folhas bem densas, né? Bem gordinhas. Então, tem bastante acúmulo de água. Aqui eu tenho um pacifito, é o glutinicale. Também tem uma grande compactação, tem bastante água. E aqui, eu não sei a identificação dela, ou melhor, eu esqueci. Já é uma planta, uma suculenta que está se desidratando. Eu já deixei ela aqui para vocês verem. Aqui é uma outra equeveria. Está linda, maravilhosa. E o que vocês podem notar, né? É o que? Eu tenho aqui diversos tipos de vaso, né? Tanto de plástico, quanto de barro. E vários tipos de suculentas. Inclusive, essa daqui é a Angel. Olha que coisa mais linda que ela está. E está num vasinho de barro. É uma planta jovem ainda, mas tem a folhinha muito fininha. Então, aqui é uma Pit Pride. Olha que coisa mais linda que está. Já é uma planta adulta, cheia de bebês ali. É nova na minha coleção. Então, o que eu quero dizer para vocês? Suculentas, elas podem ser cultivadas tanto em um vaso quanto em outro. Mas um conselho que eu dou para quem está iniciando. Que é até uma coisa que eu estou retomando aqui na minha coleção. O vaso de plástico, ele é mais viável porque ele não compete com a planta na absorção da água. Já o vaso de barro, você colocou a água. A primeira coisa que acontece, antes que a planta comece a absorver, ele absorve essa quantidade de água antes. Até ele se encharcar todo. Só para vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo, aqui está um vasinho, um vaso de barro sequinho, né? E eu vou emergir, emergê-lo aqui na água. Quando eu subo com esse vaso, gente, pode olhar. Ele já vai absorvendo e vocês já vão vendo que a marca da água já vai desaparecendo. Porque o vaso já absorveu essa quantidade de água. Daqui a pouco não tem mais nada. Então, ele é muito rápido, né? Quando a planta começar a absorver a água do substrato, o vaso já absorveu quase toda. Então, esse é um tipo de vaso que eu, para iniciantes, não indicaria. Pelo menos no começo, né? Agora, o vaso de plástico, não. Você colocou a água, quem vai absorver o substrato, o vaso já furado, né? Está aqui furadinho, vai escoar todo o excesso e quem vai ficar molhado é só o substrato. É onde a plantinha vem com calma e faz a absorção dessa água. Então, até aqui tudo bem. Vai colocando aí no comentário, né? Nos comentários. E a gente vai dando andamento aqui. Então, vamos lá. Tipos de planta. Quando eu falo para vocês que a identificação da planta é muito importante, porque tem plantas, tem suculentas que elas necessitam de menos água porque tem uma capacidade muito grande de armazenação, né? Que é o caso do pacfitum, desse pacfitum. Então, quando eu rego essa suculenta, posso até regar como eu rego todas as outras, mas não preciso exagerar na quantidade, né? E se for num vasinho de plástico, pula uma rega. Coloca, vai. Se você rega de sete a sete dias, pula uma rega. Então, a cada quatorze dias. E ele não gosta de encharcamento nem nas folhas, gente. Nem jogar água nele, ele gosta. O resto é tudo de boa. Então, o que que eu faço? Eu rego aqui em casa a cada sete dias, né? Todos os finais de semana é dia de rega na minha casa. Mas eu tenho um olhar já apurado. Então, quando eu vejo as minhas suculentas, da forma que tá essa daqui, ela tá despencando, as folhas lá de baixo já estão moles. Se você apertar, você vai ver que já tá uma folhinha mole. Então, essa planta já tá começando a desidratar. Então, eu tenho certeza que se ela estivesse num vaso de plástico, ela ainda estaria firme, como aqui em cima. Aqui não alterou em nada a capacidade dela. Só nas folhas lá de baixo, porque a desidratação começa lá embaixo. Então, vem desidratando de baixo pra cima. Então, notamos que a folha está enrugada, está mole. É sinal de desidratação. Pode regar a suculenta, que ela já tá pedindo água. As suculentas pequenas, em potes pequenos, também requer uma rega mais rápida, né? Como as bebês. Então, são plantas pequenas, que tem poucas raízes. E uma quantidade de substrato bem menor do que um vaso maior, né? Então, ele vai secar o quanto antes, muito mais rápido do que os outros vasos. Aqui na minha casa, com a incidência de sol que eu tenho, eu faço a rega do meu berçário a cada três dias, né? Ou quando eu coloco o dedo e está totalmente seco, aí eu faço a rega. Não deixo os bebês mais tempo que isso, sem rega. Porque eles têm a necessidade de armazenamento de água, até pra se desenvolver. Olha que gracinha. Toda compactada. E é bem pequenininha, gente. Dá uma olhada nesse cedo. Todos eles bem gordinhos. Então, isso são plantas hidratadas. Plantas que não são hidratadas, elas queimam com muita facilidade. Então, vamos lá. Rega. Pote de plástico a cada sete dias. E se for uma planta com muito armazenamento de água, eu estendo um pouco mais essa rega. Vaso de barro. Observar pra ver se a suculenta não está desidratada. Quando a folha está enrugada e quando as folhas estão moles. Se estiver, faça a rega. Período de rega. Qual é o melhor período pra se regar uma suculenta? Eu faço no início da noite. Finalzinho de tarde, onde não tem mais sol. Eu faço essa rega. Porque ela vai absorver essa água durante a noite. Então, não está tendo incidência de sol. A planta não está transpirando. E ela consegue fazer o armazenamento maior dessa água. Então, quando a gente começa a verificar se a suculenta está com muita raiz ou com pouca raiz. Você começa a notar que elas têm como se fossem uns cabelinhos branquinhos nas pontas da raiz maiores. Então, é essa parte que acaba absorvendo essa água que ela envia para o caule que vai para as folhas. E quando está muito sol, o sol está muito quente, ela transpira. É até uma forma de renovar essa água que está entrando ali no caule da planta. Então, transpirou, a raiz vai e absorve novamente. Então, por isso que a gente tem que se atentar. Muitos, muitos, muitos dias de substrato muito seco, ela começa a tirar a água, retirar a água das folhas de baixo. Ela tem que manter o quê? Lá em cima, o miolo da planta, o centro da planta, que é onde tem a origem de crescimento. Então, o que eu falo para vocês é... Primeiro, você observe se a sua plantinha está bem hidratada, se ela não está murcha, se ela não está enrugada, se não está com as folhas caindo, toda derrubada, como está essa daqui, né? Que é uma suculenta que ela fica toda em cima. Ela já é o meu alerta. Se tiver, faça a rega, mas faça a rega no final do dia. Gente, não existe uma regra. Tudo que é passado sobre a rega é a experiência de cada um em cada região. Eu falo sempre para vocês. Quantidade de água a ser colocada. Não tem uma quantidade. Fala assim, ah, é uma colher, é uma xícara, é um balde. Não. Regou. Colocou aqui a água. Você viu que o seu potinho está descendo, está escoando água no pote de plástico. Está ótimo. Perfeito. Já está regada a sua suculenta. Pegou um potinho de barro, colocou a água, você colocou um volume grande que veio até aqui a borda. E você viu escoando lá embaixo, mas já imediatamente o vasinho está já limpo, sem marca de água, já absorveu tudo. Faça a rega novamente. Então, em vasos de barro, eu procuro regar duas vezes. Coloco, absorve toda a água e eu coloco novamente. Para eu garantir que esse substrato foi realmente molhado. E de plástico é o tempo de escoar. Você vê saindo essa água, já é o suficiente. Porque o plástico, ele não absorve a água. Então, ele mantém o substrato molhado porque ele não tem essa competição pela água. Outra coisa, rega com regador ou rega com mangueira. Gente, aqui em casa, a rega com mangueira, ela é rega emergencial. Aí vocês vão falar, mas por que que é emergencial? Porque rega com mangueira é aquilo que você não sabe a dimensão do quanto de água foi para essa planta. Você pode ter molhado só o substrato superficialmente. Então, rega emergencial, preciso sair, vou me ausentar hoje, tenho um encontro, tenho alguma coisa, vou sair para jantar com meu esposo, tenho que fazer a rega, elas estão no dia. Vai lá, joga água com mangueira, não tem problema algum. Pode jogar, se o cliente adora água, né? Aí, passando um dia, dois dias, vai lá, observa, coloca o dedo no substrato, né? Vê se esse substrato está seco ou se ele ficou legal ou não e refaz a rega, não tem problema algum. Aí você vai falar assim, mas Rose, como a minha suculenta não murchou, a minha suculenta está hidratada, estou vendo que ela está bonita, mas eu não sei, tem cinco, tem seis dias que eu reguei, eu não sei se está na hora ainda. Gente, dedômetro, coloca seu dedo lá dentro do substrato, levanta e vê. Tem marca de molhado? Não. Saiu tudo? Sim, exceto que ficou embaixo da minha unha, que é normal. Então, aqui eu já posso fazer a rega da minha suculenta. Quem vai matar a sua suculenta pela água é o seu substrato. Se ele for um substrato que não tem a capacidade de escoar essa água, que ele seja drenável, e ela vai ficar empossada essa água dentro do vaso, muito tempo encharcado, aí sim, essa rega, ela se torna prejudicial. Mas se o substrato está legal, tua planta está tomando sol, está tudo bacana, ótimo, pode colocar o quanto de água que você quiser, não tem problema, desde que não fique com encharcamento nas raízes. Aí você vai me perguntar, e as plantas de meia sombra? As suculentas de meia sombra têm uma necessidade maior de rega. Então, sempre que eu faço a minha rega do berçário, eu rego as minhas suculentas de meia sombra, que é aquelas que ficam embaixo da cobertura, que recebem o sol filtrado. Então, essa sim, eu acabo fazendo junto com o berçário. Então, aqui em casa, a cada três dias. Por exemplo, essa hortia, que é linda, está nova aqui na minha coleção, ela é uma variegata maravilhosa, eu rego a cada três dias. Então, é uma característica de planta, por isso que eu falo da identificação, vocês têm que saber o que vocês têm, para até fazer busca referente a essa suculenta. Então, planta de meia sombra, eu rego a cada três dias. Quando está esse tempo chuvoso, vários dias de chuva, eu dou uma segurada, até porque a gente não perde, a gente não tem muito, o ar não fica tão seco, né? Então, não vai absorver a umidade da suculenta. Então, em tempos de chuva, tem quatro, cinco dias que está chovendo, eu deixo, dou, pula aí dois, três dias. Aí, se eu ver que o substrato está muito seco, como eu já disse, dedômetro, aí eu acabo fazendo a rega. Aí, coloquei lá, ó, só para vocês verem, né? Aqui, nessa, abaixo, eu arreguei ontem. Então, quando eu tiro o meu dedo da rega, do substrato que está úmido, está assim, olha. Mas não tem enxercamento, vocês podem ver, não tem enxercamento. Mas ele está úmido. Desculpa o barulho, gente, mas aqui é assim, como eu sempre falo, né? Então, observação, dedo no substrato e entender o seu clima. Se caso for nordeste, norte, pode antecipar essa rega, mesmo no vasinho de plástico, que eu já recomendo para todos que estão iniciando. E aí, depois que você já estiver fera, já graduado aqui no rosa de pedras suculentas, aí você começa a fazer seus replantes, né? Nos vasinhos de barro. Mas, com todas essas observações referentes à rega. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É mais, é... São informações, né? Que, às vezes, até tem algo que vocês têm curiosidade, mas acaba passando. Então, se tiver alguma dúvida, por gentileza, já deixa aí nos comentários, né? Já vai lá, se gostou do vídeo, já deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.